Peraí! Merda! Peraí! 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 Os aliados é muito bomboca, velho Sem todo respeito Eles fizeram o inimigo, o aliado correu na minha frente, como se eu quisesse me proteger Caiu Bateu os inimigos Tô chegando agora perto de você Bateu os inimigos Aquele avião saudável que a gente coloca no seu Minha arma não mata ninguém, queima a roupa Que foda Tô seguindo meu cachorro Voltou Eu não sei mais pra onde ele tá indo Mãe tá chorando? 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 se a Alice é a mãe dos dragões eu sou a mãe dos aviões toda hora eu boto um avião tá sinistro as coisas aqui o meu radar falou agora que surgiram inimigos e a botão tá vindo tomou fumburrão na cara ela esquivei e pau você estava de arma estava de arma agora foi uma situação queima roupa então não tinha como como pegar a minha arma tem medo de sniper opa is oi 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 Obrigado.